A Polícia Militar, através do 29º Batalhão, avaliou como positiva a redução em 66% dos crimes violentos em postos de caudas em 2009. Isso se comparado a 2018. Já nas 11 cidades de responsabilidade do batalhão, a redução dos crimes foi de 25,9%. Além disso, a polícia, segundo a polícia, foram realizadas 5.233 prisões e 27.581 operações no último ano. Galo, é operação para Dedéu, hein? Conta aí! Foram divulgados por parte do 29º Batalhão da Polícia Militar os números referentes aos crimes registrados no ano de 2019. Felizmente, uma diminuição considerável foi registrada em diversos eixos. O principal deles, os homicídios consumados aqui em postos de caudas, com uma diminuição de 66,7%. Só para a gente ter uma base, na cidade de Pouso Alegre foram sete casos e em postos foram quatro. Nós conversamos com a Tenente Fernanda, que falou um pouco sobre essa divulgação. Uma diminuição expressiva aí, né, dos crimes violentos em si. Maior destaque para os homicídios e 66% de diminuição. Então, a Polícia Militar, ela trabalha em cima de números, né? De acordo com o que é registrado, as notificações que o cidadão faz, as denúncias e registros policiais, as operações e o policiamento é lançado no local e no horário de maior incidência. E vale ressaltar que o trabalho para 2020 prossegue com novos projetos para, ainda assim, trazer maior sensação de segurança e diminuir ainda mais esses índices. Vários projetos já vão ser implantados aí, já estão em andamento e vão começar a ser executados pelas guarnições policiais. Então, é... mas tudo baseado em certifica criminal. Aí reforça aí a necessidade de estar sempre notificando, né, acionando a Polícia Militar, se possível, de imediato, para a gente prender os autores aí em flagrante delito. A integração entre as autoridades também foi um ponto positivo do ano de 2019, já que a Guarda Municipal, juntamente aos agentes de trânsito e a própria Polícia Militar, tem trabalhado em conjunto na cidade. Hoje nós temos militares que trabalham conosco aqui na nossa sede, que junto dos guardas a gente consegue visualizar pelas câmeras e aí cada um denomina o seu trabalho, né, o que for de competência da Polícia Militar. O militar que está aqui já aciona a Polícia Militar e o nosso guarda aciona a nossa viatura. Então, com isso, a gente conseguiu diminuir o tempo, né, de resposta à verificação desses crimes e também conseguimos concentrar os nossos esforços, né, cada um na sua atribuição, conseguimos colocar o homem no lugar certo. E um dos recursos que colaboraram com a diminuição desses índices foram as câmeras de vídeo monitoramento. Aqui na sede da Guarda Municipal Impostos de Caldas, um trabalho é feito, justamente com o início das ocorrências que pode estar nessas telas. As câmeras, um único guarda consegue monitorar vários pontos, né, então com isso a gente consegue ter guardas em maior parte da cidade e assim, sendo a eficácia no patrulhamento das praças, a gente conseguiu também intensificar a nossa fiscalização na parte de trânsito. Então, assim, houve um número considerado, né, de apreensões de veículo, tanto por falta de pagamento de documentação quanto por falta de habilitação do motorista. E fomos também às ruas de Poços de Caldas para saber o que acham da questão dessa diminuição e a necessidade da segurança na cidade. Segurança aqui de Poços, eu acho assim que ela é boa, sabe, mas a gente tem que melhorar bastante. Em questão, assim, de mais policiamento nas ruas e nos bairros principalmente. Eu acho que está tudo bem, tudo bem para mim, eu acho que funciona legal. Eu acho que precisa melhorar bastante, né, não só em Poços de Caldas, acho que em todo lugar, né, porque aqui também está bravo, né. A gente ainda vê muita coisa acontecendo e eu acho que ainda falta muito para fazer. Falta muito, realmente, falta muito, realmente. A segurança, né, passa pelo município, que tem hoje a Guarda Municipal, passa também pelo Estado, né, que tem como representantes na nossa competente polícia militar, o serviço de investigação também, através da nossa competente polícia civil. Agora, o fato é, gente, eu estava comentando agora aqui com o pessoal, você não, olha, não tem mais, não está tendo condições de parar em semáforos aqui em Poços de Caldas. Vocês vão me desculpar, mas está difícil, está difícil parar em semáforos aqui em Poços de Caldas. Aqui no centro tem pessoas boas, tem, aliás, uma outra coisa que eu estou para levantar que faz tempo, tem muito forasteiro chegando aí na cidade, né, e aí, olha aqui, gente, vamos separar bem, cultura, vamos separar bem cultura dessas pessoas que ficam aí pelas ruas, né, jogando tochas para cima, vamos separar isso aí. Um outro detalhe que eu queria tocar, tem gente ameaçando aí, pessoas que estão há muito tempo, pessoas de bem, que não são moradores de rua, mas que estão ali tentando levantar um dinheiro. E aí chegam esses forasteiros, eles ficam querendo achar que o ponto é deles. E aí a responsabilidade, nesse caso, é do município. Aí a responsabilidade, nesse caso, é do município. Há três semanas atrás, eu estava ali na Zona Leste, próximo ao Hemocentro. Quando você está subindo ali, Juliano, sabe quando você está subindo ali, próximo à drogaria americana, tem aquele trevinho que vai para o Baixo José Carlos, e tem a reta que vai para a delegacia. Pessoal, Baixo José Carlos, delegacia, tem um semáforo ali. Parei o carro, parei o carro ali, parei o carro naquele ponto. Mas apareceu um rapaz, gente. Eu só não caí de costas, o rapaz estava parecendo um lobisomem. Mas, Pedro, você não tem ideia. A pessoa que estava comigo quase caiu de costas. Sabe o que eu fiz? Eu arranquei com o carro no sinal vermelho. Porque eu não quis esperar para ver o que aquele rapaz ia fazer comigo. Ele veio assim, andando de uma forma totalmente estranha, no parabriso do carro. E aí, se eu avanço e bato em alguém, eu sou culpado ainda. E aí o município vem, a promoção social vem. Ah, coitadinhos. Nossa senhora, eles têm o direito de ir e vir. Eles têm que ficar ali. E o meu direito de ir e vir, onde que está? E o nosso direito de ir e vir, onde está? Essa é a pergunta que eu faço. A matéria foi muito direcionada para a questão dos delitos. Mas, de certa forma, tem bons moradores de rua, viu, gente? Não vamos generalizar, não. Vamos respeitar a todos. Mas tem gente que está ali para usar droga. Tem gente que... Ó, o pessoal lá do Itamaraty manda foto para mim direto. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei a última vez... Eu não sei a última vez... Fecha lá um comigo, gente. Eu não sei a última vez que eu fiz um churrasco na minha vida. Eu estou falando sério. Eu já participei de churrasco. Fazer churrasco há muito tempo que eu não faço. Primeiro porque eu não gosto de carne. Segundo porque está faltando dinheiro mesmo. Está muito caro. Quanto o carro também? Está 39 quilos, né? Então, não dá para fazer churrasco. Aí, eu estou num grupo aqui do Jardim Itamaraty. Certo? Lá eles montaram aquela casa de passagem lá. Beleza. O pessoal está muito bravo. O município está lá tentando também. Eu não sei por que não foram lá ainda. Se lá já for no marco de visório, seria bom o prefeito ir lá no Itamaraty também, viu, Sr. Sérgio? Seria bom se eu ir lá porque o pessoal está adorando o senhor. O pessoal está querendo ver o senhor. Eu vou falar a coisa, viu? E aí, o que acontece? Mandaram foto essa semana passada. Sabe o quê? A turma, os moradores de rua que ficam nessa casa de passagem, eles estavam ao lado de um PEV, que é aquele ponto de coleta. Sabe o que eles estavam fazendo, gente? Do lado do PEV, 9 horas da manhã, em plena terça-feira, fazendo churrasco. Pedrão, o povo estava terça-feira, 9 horas da manhã, queimando uma carninha. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Será que está valendo mais a pena ser morador de rua nesse caso? Que estrutura é essa? Gente, está feia a coisa, viu? Muito cuidado aí nos semáforos, muito cuidado. A nossa PM tem feito trabalho bacana, sim. A Guarda Municipal tem. Só que, ó, eu acho que está muito defasado o discurso que o município tem usado para com os moradores em situação de rua. Está difícil. É na porta da matriz, é no centro da cidade. E, ó, o pessoal fica bravo. Já me xingaram várias vezes. Já me ameaçaram. Falaram, Paulo Marcelo, estou de olho. Já me falaram isso vários moradores de rua. Moradores de rua. Como se eu tivesse errado. Como se eu tivesse errado. É brincadeira, gente. Seu prefeito, vamos dar um jeito nisso aí. Faça uma reunião com a sua secretária. Faça uma reunião com a promoção social. E façam algo pela cidade. A não ser que vocês queiram que uma tragédia aconteça em breve aqui na cidade. Porque do jeito que está, a coisa está feia.